Onde eu vou, como conta da harmonia E na regência, me jantar na bateria Onde eu vou, como conta da harmonia E na regência, me jantar na bateria Estamos aqui com o Zaire, logo após a sua apresentação do projeto Sambas, Culturas e Raízes É o projeto mais atual do Zaire, um trabalho de pesquisa, um trabalho de resgate Um trabalho que a gente pode chamar de resistência, enfim Então estamos ainda na adrenalina, exatamente logo após o show, logo após o lançamento Zaire ainda um pouco nervoso, mas ele vai falar pra gente um pouquinho sobre esse trabalho Um pouquinho sobre a trajetória do Zaire A gente quer saber se ele é de berço de bamba, se ele é de berço de samba Se é de berço de ouro, de onde veio isso E até onde nós chegamos, até onde ele pretende chegar Vamos falar um pouquinho sobre isso Então, Zaire, nós queríamos saber Sob forte emoção ainda, né? Você terminou o show, acabou o show agora O que você achou do resultado, o resultado desse trabalho Trabalhar com pessoas tão extraordinárias como o pessoal do Brasileirinho Enfim, fala um pouquinho do seu trabalho pra gente Esse trabalho pra mim foi mais um passo dentro do projeto Na verdade, esperava-se um pouco maior pelo trabalho que se fez Infelizmente, chega-se, às vezes, a uma conclusão desagradável Que se falou de cultura, se buscou falar das nossas raízes As pessoas parecem que não se entendem, não há assim um interesse Eu não sei, a gente continua trabalhando Eu sei que eu fiz a minha parte Pra você que é um jovem Escute os conselhos do antigo Respeite o seu semelhante Em cada esquina faça amigos Muitas coisas pela frente Que você vai encontrar Mas se for um mês de bem Pode tudo alcançar Quantas coisas pela frente E você vai encontrar Mas se for um mês de bem Pode tudo alcançar Eu sou Uma verdade O que fecha esse trabalho? Porque o que a gente percebeu É que você fala, aborda todos os assuntos possíveis e imagináveis Então tem uma música onde você fala sobre a terceira idade Sobre o desrespeito com o mais velho Tem uma música que eu achei extraordinária Aquela que tem o refrão do Noel Que pegou todo mundo Que todo mundo canta Todo mundo é levado Sem pensar a cantar junto com você Aquela música que você falou Homenagem à Mãe África Então acho que é mais importante a gente saber O que você pretende com o seu trabalho Se você está contente com ele Satisfeito com ele E se você pretende dar continuidade a esse trabalho dessa forma Isso que é o importante É falar do seu trabalho Enfim É verdade É tudo o que eu quero É porque é preciso falar Do que as pessoas precisam ouvir É a grande verdade Eu abracei essa direção Acredito que estou no caminho certo É uma resistência, como você mesmo disse Mas já tenho uma obra pronta Já tenho um trabalho, músicas Nessa mesma vertente Para dar sequência A essa linha Essa linha que um dia Eu sei que diante de tantas coisas que se vê É levado para um lado contrário Do que precisamos Do que as nossas famílias Toda a sociedade precisa A gente tem que fazer a nossa parte É o que eu faço É como se fosse o beija-flor Com aquele pinguinho d'água Para apagar o incêndio É o que eu venho fazendo Vou dar continuidade E estou E estou Irredutível Estou firme nesse caminho E sei que estou certo Eu sei que passo a passo Passo a passo As pessoas vão tomando conhecimento E vai chegar um dia Que alguém vai realmente Entender o propósito E seguir E quem sabe Deixar de cultuar Direções que só trazem prejuízo Para todos nós Para a sociedade Para os nossos filhos Para os nossos netos E daí por diante Jair, a gente Eu sempre queria saber o seguinte Esse trabalho que você faz Quando eu falo para você Que você aborda vários assuntos É uma observação diária Você se preocupa Com essas coisas que acontecem Tem uma música Que você fala do meio ambiente Tem música que você fala Do idoso Como eu já coloquei aqui Essa homenagem A mãe África Homenagem aos sambistas Homenagem aos sambistas Que já partiram Então é uma observação diária Que você tem Você continua envolvido Em agremiações de samba Escolas de samba Enfim Fala um pouquinho disso Para a gente É O Agremiações de samba Passei por várias Escolas de samba Tive Tive Vitórias Empates Derrotas Mas diante do que acontece Nos dias de hoje Numa quadra de escola de samba Principalmente a escola de samba Do grupo especial Que a pessoa tem que ter Um super poder aquisitivo Para chegar ao final De um sambista Não precisa ganhar Ser o vencedor Mas para ele chegar Afinal Com um trabalho bom Ele tem que ter Um poder aquisitivo Ou uma cobertura financeira Muito grande Então não é por aí Acaba que o samba escolhido O hino da escola Não é realmente aquele hino Que vai representar Com veracidade Tudo que a escola tinha Para falar Para mostrar Porque houve Interesse de pessoas Não se sabe Não se Pessoas diversas De várias esferas A gente não sabe Que realmente Divertuam E não deixam realmente Ser Ir para a escola Representar a escola O melhor samba Naquela disputa De São Berreiro Deus do samba Ele me iluminou Você trabalhou Com muito amor E sensibilidade Que não somos um gento Ganhou Deus do samba Ele me iluminou É mais um mestre Na cadeira do samba Ele caiu Na melhor guarda Na mangueira Com outras famas Deus do samba Que é feliz Na sua filosofia Nesta terra O samba O riso Mas não morre Nesta terra O samba O riso Mas não morre O que explica Para a gente É um pouco melhor Porque sambas Culturas e raízes Eu acho que é mais ou menos Óbvio né Mas seria bom Você falar Por que você chegou A esse título Pensando De que forma Você chegou A esse título Então Sambas, culturas e raízes Sambas Eu como sambista Realmente É a minha A minha A minha linha De trabalho Eu Que aprendi O meio De sambistas Eu abro meu show Quase todos os shows Meus A maioria De muito tempo Para cá Com um clássico Do samba Enredo Que já vai aí Para quase 50 anos Chama-se Sobrinho e pergaminho Sobrinho e pergaminho Ele fala Dessa coisa Desde o início Da história Do nosso país Com A libertação Dos escravos Um clássico E eu abro Porque tem tudo a ver Com o projeto Que eu abracei Justamente porque Ouvi Participei De sambas De disputas De sambas E até festivais De música Falando Da nossa história E que também Não foram Músicas que foram É como eu disse Valorizadas E tem muitos Que nem chegaram Afinal Porque realmente Não havia Esse tipo de interesse De muitos Ou de poucos Não sei Mas Com relação A pergunta Que você fez Sambas Como sambista Cultura Eu falo da cultura O samba tem que falar Da cultura Já é O samba é a cultura E eu busco Falar Da cultura Através do samba A cultura Dos valores Do nosso povo Através do samba Que é A minha A minha linha De compor De Do No meio musical E raízes Já está explicado Realmente E a gente Realmente Estou firme Nessa Nessa trajetória Venho lá De trás Eu tenho mais De 30 anos Nesse disco A música Sonho de um sambista Ela tem Exatamente Nesse ano 2011 Ela faz 30 anos Eu quero dizer Que Em 1981 Há 30 anos Eu era campeão Num festival Com a presença Não sei se posso falar Da TV Brasil Na época TVE Que fez um documentário Que fez Clipes Quando eu cheguei Nas cinco finais De 320 músicas Eu fui vencedor Concorrendo com Participantes Grandes músicos De todo o estado E eu cheguei a final É bem verdade Que eu estava Dentro do Rio de Janeiro E com o samba Que as pessoas Abraçaram Até porque eu falava E falo Até hoje De tudo aquilo Todas as bases Todos aqueles Que sustentaram Que iniciaram O samba nosso Cada dia Que eu vejo Posso até dizer Que é o maior show Da terra Estou até endossando Aqui Que já foi dito Aí Pela Pela Algumas pessoas Da imprensa E realmente Divisas para o nosso país Então Eu estou no caminho Acho que tem por aí As pessoas Tem que dar mais atenção A esse Essa 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 trajetória Que tem tudo a ver Com o nosso povo Eu não sei quem mandou ele Ficar sambando Mas nós estamos aqui Com uma figura Emblemática Chamada Dalberto Gomes É quase uma entidade Aqui para nós Que veio Veio prestigiar O amigo Zaire E a gente queria Que ele fizesse Um depoimento Sobre o trabalho do Zaire Não sei por causa de que O Zaire também está aqui do lado Ele não pode nem falar mal Mas ele também iria falar mal não Tem bocão Mas é para falar bem Zé, Dalberto É isso, isso Isso Zaire, Zaire Zaire é É uma figura Né gente É uma figura Nossa Não só da Zona Oeste Como todo o Rio de Janeiro É o Zaire Olha o balanço É Falar Zaire é isso É balanço É ginga É corpo É vestido Vestido aqui De Portela Diz que é Vila Isabel Mas Mangueira Mangueira Mas vestido Esse azul e branco Né Mas É uma representatividade Né Zaire Zaire Amor Eu acompanho o Zaire Né De hoje Zaire com um trabalho Em cima É da sua proposta maior Que é a cultura É a mensagem Essa mensagem dele Pura Genuína De raízes Né Vinda de dentro E há anos Ele vem conquistando Procurando o seu espaço Caminhando o seu espaço Brigando ali Junto às estrelas Né Zaire Junto às estrelas E hoje está aqui Nós estamos aqui Após esse show maravilhoso Que ele fez Onde nós vibramos Nós vivenciamos É a presença do Zaire Uma raiz negra É de um representante Da Da negritude Da negritude É aqui Na nossa zona oeste Da nossa raça Na nossa raça Mais do que nunca Zaire É mais do que nunca A nossa presença É a nossa presença De tudo que se fala Do ser negro Do ser representante Um homem De luta Luta pela cultura Pela sua raiz Pela sua raiz Né Na sua voz Pela sua voz Na sua personalidade E na sua presença Zaire Em tudo que você fez E faz aí Pela questão Pela tua Momento Teu momento O momento é esse É o momento é esse Teu caminho das estrelas A luz Está aí presente Está aí presente Parabéns Parabéns Pelo teu show E eu fico aqui Como teu fã Maravilhado 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 De nossas figuras Jornalista Um lutador Dessa área Dessa região Que também veio Prestigiar o Zaire E vai dar o seu depoimento Segundo o Geber Em dois minutos O que eu acho Quase impossível Silvio por favor Eu já fui prolixo Mas agora Trinta segundos Me basta Zerati Muito obrigado Pela sua colocação Em relação A minha pessoa Mas eu acho Muito importante Este momento No Maracutaco Acho que o trabalho Do Zaire Um trabalho De pesquisa musical Sobre o samba Ele tem raízes Tem trajetória Tem escola Então isso me deixa Muito feliz Muito contente E por você Estar sendo a entrevistadora Isso também Mais uma vez Que nos premiou Sempre Nos premia sempre Com a tua presença Com o teu cariz Com isso que você está Fazendo por nós Essa noite É uma noite mágica Eu agradeço E incentivo Sempre o Zaire Para continuar Fazendo esse trabalho Transformá-lo Num projeto social Sociocultural Porque tem densidade Tem consistência Para isso Muito obrigado E um abraço Boa noite Para vocês Muito obrigado Gente Silvio foi Olha só Menos de dois minutos Obrigada Silvio Segura 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 E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.